Ui! Vai ter festinha Vai ter festinha Vai ter festinha Da minha casa Porque hoje eu tô sozinha Ui! 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 Ele sai Vamos sair daqui Eu explico tudo pra vocês Meu coração Não sei porquê Vai ter festinha Quando tiver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguir Que lugar é esse? É a casa da Eva Uma amiga minha Então foi aqui que você ficou se escondendo Fingindo que tava morto? Eu tive que simular minha morte Pra salvar a gente A gente? É Oi meninos Tudo bem? Eu sou a Eva Ai é uma pena a gente ter que se conhecer dessa forma, né? Eva, por favor, agora não Dá licença pra gente conversar? Claro que não! Eu tive que te aturar esse tempo inteiro aqui em casa E na melhor parte do show Você quer me tirar? Por favor, né Juliana? Ó, não tem nada que eu não saiba do que você vai contar pra eles Conta, Juliana! Sem enrolação! Eu não acredito que você tá vivo, Juliana Ele é por cima bem Eu não acredito que você mentiu pra gente de novo Eu não consigo ficar nem feliz em te ver, cara É tanta decepção Sua morte podia ter sido uma redenção Poxa, eu amo vocês Eu fiz tudo por amor Ai, eu é que é, Juliana Anda logo, desenrola, vai Para de enrolação O César é o verdadeiro herói dessa história toda Porque ele assumiu o rojão enquanto você Com a sua covardia Simulou sua morte Só pra fugir dos capangas da Kid E das ameaças dos milionários Pronto, falei O horizonte não existe É pura ilusão Se eu chegar no horizonte Avistarei outro horizonte pra chegar E quando chegar Vou dar de cara com você Mais uma vez e agora Quando o tempo já passou E você modificou Minha vida inteira E sumiu 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 Tá Então quer dizer que você se matou Pra fugir do Kid E do Álvaro Os dois estavam me ameaçando Depois que o Nácio morreu A Kid queria o dinheiro de volta E o Álvaro queria me eliminar Fui eu que escondi o corpo do Nácio Só eu sabia disso tudo E quem sobrou nessa história Foi o César Que por amizade Aceitou continuar vivo E apanhando de tudo que é lado Mas qual o sentido desse plano? Ai, acorda garoto O Gil é não frouxo Você não percebeu? Além de usar os dois Pra se manter aqui Ele entregou a vida de vocês Na mão de traficante Eva, nada disso Eu precisava de gente de confiança Pra que a química do amor funcionasse E eu imaginei que se um deles Conquistasse o Álvaro Ou qualquer um naquela festa Já estaria tudo resolvido Mas o que é essa tal Química do amor? A droga da paixão A brilhante ideia Que os três patetas tiveram As flores do campo Já passaram por mim Eu não tive tempo De pegar uma sequer Espinhos ardentes machucados Fiz um café da manhã especial pra você Espero que você goste E quanto custou isso? Alguns minutos do meu tempo Samir Eu posso fazer um pedido? Claro Não usa nada que você conquistou Com o seu dinheiro Pra me conquistar Usa seu coração Você Estaria aberto a isso? O Vini me colocou nessa Eu não vou estar fechado a nada Tudo que acontecer vai ser problema dele Não quero me comprar Seja você E deixe que a lua Se dispersa por mim E aí? Não vai falar o que essa química do amor? Foi uma droga que o Juliano inventou Ela não existe Mas ele misturou umas coisas Que deixam a pessoa inconsciente E aí simulou os efeitos dela Pro Álvaro acreditar que funcionava Explica logo a história Que eu não tô entendendo nada Calma, Davi Pra você entender Você tem que saber a história Desde o início Transcrição e Legendas Pedro Negri All so crushed Up and deep inside For such a long, long, long Condemn't a time Afraid to open up our hearts Widing shut our sunken eyes Can't catch a glimpse of all the crimes Committed by the ones inside I call the class I mistake my own demand making last I call the class Build empires free of fire Have a blast I call the class Make mistakes beyond demand making last I call the class Build empires free of fire Have a blast Work, 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 work It's such a shiny Freaking perfect place To beware No, no one dares to stay With you running Fasting through your veins Melting down your Frozen eyes at daze So let your life Have fun to you Tchau, tchau 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 Vamos, bebê Tchau 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 E você, tá bem? Não, tô péssimo. O que o papai fez dessa vez? Não foi seu pai, não acredita que fui eu? O que? Eu sugeri que ele casasse com o Cassiano, só porque o Cassiano pode ajudar ele. O sanador? Ah, ele mesmo. Mas também, né, João, ele detende todos os artifícios pra usar a corrupção. E é capaz ainda do papai ficar mais rico do que era antes e o Cassiano alegar que desviou tudo por amor. Acredita que eu quero que isso aconteça? Eu tô louco pra ir embora daqui. Você ainda vai ser muito feliz nessa casa. Eu te prometo. Você me prometeu tanta coisa quando eu tava na Europa. O que você fez? Chegou feito um furacão derrubando tudo que tinha pela frente. Não, não fala assim, vai. Você sabe que eu tô fazendo o meu melhor, que eu tô me sorrindo. Seu amor é o pedaço que diz Simples Simples assim Sem segredo nem direção Simples O encontro de dois corações Dois caminhos e a mesma vontade Pode não parecer, mas eu levo em consideração as coisas que você diz. Álvaro, eu sempre gostei muito da sua sinceridade, então vamos direto ao ponto. Eu tô com algumas dificuldades, uma saúde financeira um pouco preocupante e analisando alguns dados da empresa, eu confiarei em você pra sanar alguns desses problemas. O que eu posso ajudar? Bom, primeiro eu preciso de um alto valor de investimento. Segundo, uma maneira de burlar algumas cobranças de multas, impostos e vencer algumas licitações em projetos. Bastante coisa, né? Sim Mas eu achei que você poderia me ajudar Posso tentar Ciano, me perdoa por aquele dia. Você sabe como eu ajo sobre o que tu vai O que significa isso, Mário? Você me chamou aqui na casa da Clara Luz? É, Eugênio, aqui é a sua chance de sair líquida dessa história cheia de sujeira. E quem é esse? Esse é o pai do Inácio. Inácio? Muito prazer, garoto. Sou Paulo Vieira. E eu sou Eugênio Munir. Eu sei. Eu sei exatamente quem você é. Frequentadora assídua daquelas festas que acontecem lá na casa do empresário Álvaro Aguiar, não é isso? Eugênio, tu arrepende-nos de tudo. Contei pro Paulo, pro Mário que conhecemos o Inácio e que o vimos numa das festas. Tu tá uma louca, bicha. Tu quer acabar com a gente? Vou mudar de rua. Pagar pelo crime que cometemos. Peraí. Peraí. Crime? Que crime é esse? Não falei nada. Esse crime é você chegar. Crime, Inácio, morte. Eu não tenho nada pra conhecer. Eu vou embora. Bom, eu vou ser muito direto com vocês. Eu sou policial aposentado há cinco anos e eu só vou ter ativa pra investigar o sumiço do meu filho. Que eu posso te dizer com certeza, garoto, que se você colaborar com a gente, talvez você até consiga se safar de um processo que pode culminar a prisão vexatória de cada um de vocês. Prisão? Prisão não. Posso ter fama de puta, pagadora de mexer e até mesmo mal comida. Mas prisão, vergonha nacional, não. Bom, vai. Vai falando que vocês sabem o que aconteceu. Eu falo a verdade e vou embora, né? Você que me libera. Não é assim que a banda toca não, garoto. O que a gente pode fazer é tentar aliviar a sua barra, mas isso se você colaborar com a gente, nos fornecendo alguma informação realmente relevante. O que eu sei é que o Inácio morreu. Ele simplesmente teve uma overdose. Encheu o ramo de droga. Pá! Pum! Morreu. Isso, isso é impossível. Isso é impossível. Eu mesmo vasculhei cada hospital dessa cidade e o meu filho não deu entrada em nenhum deles. E nunca ia encontrá-lo. O Juliano jogou o corpo de seu filho no Tietê. E nós fizemos um pacto. Pra não dizer nada. Quer um copo d'água? Calma, doutor Paulo. Vai ficar tudo bem. Meu... 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 Meu filho... Morto! Acabou, Mário. Acabou, Mário. Acabou. Acabou. Acabou, Mário. Meu... Meu filho... Meu... Meu bebê. Meu Deus... Meu filho... Meu Deus... Acabou. Meu Deus... Meu Deus... Casaria comigo? Casar, Álvaro? Sim. E o Davi? Esquece o Davi. É você que eu tô pedindo em casamento. Você pediu uma coisa? Sei que você não me ama. Mas eu vou fazer você se apaixonar por ele. Tudo tem sentido No amor E alto Atenta o compasso Atenda o chamado Meu Eu sei que é bom lembrar De tudo que passou No retornará Jamais Fico muito felizinho Poder compartilhar esse momento tão importante da minha vida com vocês. Parabéns, papai. Mas espero pelo menos que ele seja bom de cama. Porque felicidade vai muito além do prazer que ele possa te proporcionar. O que é isso, menina? Por favor Agora eu virei sua filha? Chamada pra comemorar sua entrada no circo? Me poupe, né? Ela vai se acostumar. E o que você acha da gente fazer uma reuniãozinha pra todo mundo ficar sabendo? Boa ideia Eu vou ligar pras pessoas E... Quanto a ter esses pedidos que eu te fiz Eu queria me livrar desses problemas logo pra gente poder pensar melhor no nosso casamento Tranquilo, meu amor A gente vai conseguir Tá tudo certo, doutor Paulo Eu já não tô pra participar do plano Se você tem certeza que ele vai fazer como a gente combinou Acho que sim, mas você acha que com isso alguém vai ser preso? Mário, meu filho morreu de overdose Não sei se isso pode ajudar a gente Mas a gente vai tentar E alto Atenda ao compasso Atenda ao chamado Sei que é bom Obrigada por ter vindo e ficar aqui comigo Hoje foi um dia tão difícil Você me disse que seria um recomeço Não sabia que seria tão doloroso, tão repulminante, sabe? O que eu fiz no passado foi igual por toda a vida Pode igual por uma redenção se você quiser Você ou eu lado bom de tudo, né? A gente precisa parar de se fazer de vítima constantemente Sabe, eu queria ter mais tempo com você Você sabe, sempre que eu posso eu tô aqui, né? Sabe, eu estive pesquisando uma clínica de desintoxicação pra viciados, como eu Você achou alguma legal? Encontrei, só que tô com medo de que alguém me reconheça lá, que espalhe, sabe? Clara, você tem que ter medo de não conseguir se recuperar O que adianta você ficar vivendo nessa tia de desespero constante? Se eu passar um tempo fora, você me esperaria? Digo, não ficaria com ninguém? Você é tão linda Tão jovem Clara, eu tô pronta pra te amar Basta você se permitir ter uma vida mais digna Hoje tem um evento que normalmente eu iria Mas eu não vou Vou ficar aqui com você Quem é você Que vai mudar Meu bem-estar Quer dizer então que vocês vão se casar? Álvaro, você acaba de descer dez lances de escada comparando o Inácio com esse daí Viridiana, minha querida Você pode falar o que você quiser, que você não vai acabar com o meu momento Cassiano Você pode falar o que você quiser, porque você não me ofende E sabe por que, querido? Porque eu não considero gente da sua espécie Amiga Você sabia que você é mais negra do que eu? A minha alma é muito mais evoluída do que essa sua singela existência Mas, de qualquer forma Eu desejo felicidade ao casal Eu tô chocado Mas eu apoio toda forma de amor Tendo festa, né amor? Tô dentro Ah, mas vai ter festa sim A gente tá pensando numa coisa bem discreta Só pros íntimos, sabe? Bem chique, bem elegante E sem drogas Como é que é? Não me esperem Gente, agora a luz Tá indisposta Bom, o que importa é que vamos casar e ser felizes Ok, agora que a gente já sabe de tudo A gente pode curtir um pouco? Bora Será que não podia passar sem isso hoje? Já mais, querido! Tá maluco? Pó emagrece, eu tô precisando perder alguns quilinhos Eu prefiro o líquido Vamos tomar a droga do tesão? Não, não vai rolar Eu esqueci que aqui não tem homens Não adianta nada eu tomar a droga do tesão Ficar com a Pepe Cardena em chamas Não tem ninguém pra usufruir Olha, querida Depois de duas carreirinhas Eu até firo homem pra você Ai, piado Que nojo Se enxerga Vamos, gente Vamos, gente O mundo é uma galera Espera, espera, espera O mundo é uma galera Espera, espera O mundo é uma galera Ei, 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 ei Antes que o mundo dance Toque, antes que a banda toque Vai, antes que o mundo acabe O mundo é uma galera Espera, espera O mundo é uma galera Espera, espera O mundo é uma galera Espera, espera O mundo é uma galera Hoje é dia de beber Com você vou me acabar Ouço o vento desse evento Que não para de bombar O lugar já tá tramado Vai ser naquele local Todo mundo se amando No tremendo visual É da festa sexual Lança a mão, joga pra cima Quero ouvir geral É da festa do amor Na batida eletrônica É também tambor É da festa tradição Lança a mão, joga pra cima E pisa, pisa o chão É da festa na moral Quero ver a mina Funk, a mina Carnaval Quem vai querer Dançar no mundo do amor? Batida eletrônica Tambor Quem vai querer Dançar no mundo do amor? Eu vou tentar Lembre-se Se você contar pra alguém A gente apaga você Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Depois me perguntam Por que eu fico louco de droga? Precisa de alguma coisa, doutor Álvaro? Não Eu tô cansado das pessoas Aqueles documentos Aqueles problemas que o senhor tinha O senhor resolveu? Não, tá tudo resolvido Não precisa de nada Então eu queria aproveitar Que o senhor está sozinho E eu gostaria de pedir minha demissão Joel Doutor Álvaro Eu gostaria que o senhor Respeitasse minha decisão Será Obrigado Manoela Eu pedi pra você Não aparecer aqui Eu vou com Joel, pai Por quê? Porque eu não vou deixar o cara Que cuidou de mim Uma vida inteira sozinha Porque esses anos todos É ele que me liga Que me conforta Que me dá notícias suas E acima de tudo Foi ele O homem que me chamou Pra te salvar Acredito Seu traidor Para de ser ridículo, pai Olha as pessoas Que estão nessa casa Você não percebe Que tá todo mundo Se afundando cada vez mais Vamos deixar as coisas Bem claras entre a gente Você pode não me amar Não sentir nada por mim Nem pelo Joel Mas nós tentamos Nós temos o amor Que você precisa Pra recomeçar Caso queira construir Uma vida de verdade Longe dessa mentirada Dessa casa Longe de tudo Que compor contra mim é esse? Pai Só depende de você Dê uma chance pra mim Pra você Pense nisso A gente precisa conversar Eva O fruto proibido Quem é você? Sua namorada da Clara Luz Quê? A namorada da... Como assim? Namorada Ah Então você vai sair daqui agora Querida Porque a namorada da Clara Luz Sou eu Doutor Alvaro Doutor Alvaro O que aconteceu? O senhor está bem? Claro que não Cheirei 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 em geral Vem Vou te levar pra cama Todo mundo já foi embora Vem Não quero Não quero Quero ficar aqui Quero dançar Dançar? Desde quando o senhor dança? Dançar Dançar Por quê? Doutor Alvaro O senhor sabe que eu não... Doutor Alvaro Isso é uma ordem Já que você vai embora Por sempre Você vai dançar Vai dançar comigo O senhor está fora de si Como vai dançar? Não, não, não Dança comigo Vem 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 Curte Olha Dança Doutor Alvaro Isso não é certo Doutor Alvaro Quando ele sorriu pra você Eu devia saber Que eu te perdi E que era pra valer Quando ele saiu com você Pela primeira vez Eu me lembrei De como era com você Mas tudo bem Eu nunca soube perder Amor Não quero mais saber Se está tudo bem com você Siga o seu caminho Só não vale Se arrepender Só não quero ser alguém Que consegue viver sem amor Quando ele chegou Eu parti Sem meu coração E sem razão Te libertou Fechando o zíper ali Safadinho Que música vocês estavam cantando mesmo? Fuma 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 Olha de bananeira Fuma Na boa Só de brinca Daiai 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 Primeira vez gravando no interior de São Paulo Vai chover Daqui a pouquinho tem uma história incrível Tô morrendo da fome Fome pra casa Foi uma viagem incrível Química Sim A festa do amor Eu tô queimado Vai poupar Vai chegar Ui 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 Vai ter festinha Vai ter festinha Vai ter festinha Da minha casa Porque hoje eu tô sozinha Ui Ui Ele saiu Eu também vou curtir Já que eu vou ficar em casa Eu vou me divertir Ele saiu Eu também vou curtir Já que eu vou ficar em casa Eu vou me divertir Chegar mais perto Vem dançar nessa batida É o fim dessas reuniões Aliás, essas reuniõezinhas aqui Já perderam Aliás, essas reuniõezinhas aqui Já perderam Ah, pera Conta essa frase Espero que o Álvaro Não, peraí, não é sentido É Alguém? Com o texto? A palavra Sentido Perderam Não é sentido de festa do amor Não Podemos nos isolar Fundar esse grupo Nessa festa Que ultimamente Que ultimamente Mas nós escolhemos Alguém pede música aí, gente Solta o som Gente Vai pra música Começa a dançar Botou a música Isso Isso Tá na frente da veridiana Sininho Que mal Eu sei Juro pra mim Promete pra mim Que você não vai contar pra ninguém Que eu chorei Gravando Promete pra mim Que você não vai contar pra ninguém Que eu chorei Promete Promete pra mim Vai Não se preocupa Não se preocupa Eu prometo Eu não sabia Eu adoro esse cabelo também Dá um beijo Vocês dois Isso Que isso Que isso Que medo é esse Que beijar eu Eu sou da bagaceira Eu sou do rock Eu sou da bebedeira Gravando de dia E escrevendo a noite inteira Cheira Senti só o cheirinho da fumaceira Fumaça que cura minha cegueira Que eu tô na bagaceira Eu tô no rock, eu tô na bebeteira Gravo o dia todo e escrevo a noite inteira Cheira, sinto o aroma da fumaceira Fumaça que cura minha cegueira Saca qual que é da parada Tem que dar de pé, camarada Onde que eu diverto a massa Sem me preocupar com nada Chame pra beber cachaça em casa Vuma! Sambir Esse samba que eu vou comprar, escudir Que se mete no meu caminho O mesmo que aconteceu com o Álvaro Marcar esse encontrinho da gente Pra poder receber os meninos Não é meninos? Chegando em cidade Sempre topa Chegando em cidade grande Grava Gente É líquido das chiquitinhas aqui hoje Pode pegar, hein? Verdade, me conta mais sobre isso Não, não conta não Tô com preguiça de ouvir Nossa, me perdi completamente Tô aqui completamente louca Pode falar que eu quero Bom, só isso mesmo Me dá esse recado Vocês esqueceram o texto, né? Todo mundo com um cara Não esqueceu Você não falou o truque Tem que falar do truque? Não sei O dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Tô um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas estão justificáveis Brinca com a câmera Brinca com a câmera, Cia Vem na câmera Bate cabelo, Cia Dá um beijinho na câmera Ai, que sofrimento Esse pega que amazela logo Passa Água de coco hidrata Quando geladinho é massa Na noite só há nada Mas agora não tem graça não Ontem eu saí rico de casa e bom Hoje eu acordei sem o real da mão Mas só concorda com essa situação Maluco, quem é maluco vai dizer Eu sou da bagaceira Eu sou do rock